Anfetaminas Utilizadas como moderadores de apetite Ou no tratamento da narcolepsia Que é a doença do sono Levam seus usuários A dependência psicológica Tornando os escravos da tal droga É mole? É mole, mas sobe Se a sua é tomar anfetamina É melhor se informar e se cuidar Barbiturico ou outro estimulante Pode o seu, pode o seu corpo estragar No seu corpo, no seu corpo tem um óbvio Que se chama, que se chama coração Dentro dele, dentro dele tem atéias Se romper, você vai para o caixão O craque É a raspa do tacho da cocaína Derivado químico Que é mais barato E mais potencializado Apresenta-se Em forma de pedrinhas Que fazem mal Do tamanho de uma montanha Lá vem o craque Querendo te dominar Craque, craque Lá vem o craque Nem queira experimentar Craque, craque O craque nojento Que deixa banguelo Fuma na ladinha Com dente amarelo Leva o seu dinheiro De todo o trabalho De manhã ou à noite Não tem horário Da cocaína É a raspa do tacho Te deixa um trapo Todo estragado O mão em frangalhos Em estado de alerta E o cérebro pode ficar com sequela Craque, craque, craque Craque, craque, craque Craque, craque, craque Craque, craque, craque Craque, 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 craque E aí